Oi! O gajo a saltar, velho! O Hijo! Sem se acontecer no Global são todos Tugas, male é show, não é? É, são todos. Hum, vou para o B. Deixa o link de inscreva-se que não estamos aqui no caixa mais uma vez e eu falei mesmo tipo a minha voz, burro de toda a gole Seu flash foi para aqui campeão, não tem nada pé Afinal tem Eu estava no cantinho Oh, estou de volta Tem main Tem main Bomba, bomba, bomba Ta main Hora do main Forkulir Ai ovo, ovo, ovo Já está a meito sete Bem Bora Segunda ronda Porquê que eu estava doeste? Porquê que eu estava doeste? Ora eu fui para os 6 de ping, mas o KNG também tem 6 de ping Ves para aqui porque é campeão Main Está a chitar Como é que eu estava doeste? Como é que eu estava doeste? Está ali na... sei lá... na água Uma porta Eu vou-vos usar, vou-vos usar Vou-vos usar Está forte o livro Estão lá atrás Estão lá atrás Estão ali Saiu Quade, quade Quade Calma, calmma né sozinho já não é ? é é close não morre morre ass te ope fogo tive que ser a usb não dropa o arsync Tico outro problema Ai é autonube Ai é mais para o meio de autonube Ai este não tem arma É uma arma Amada parecia uma autonube A miniatura parecia BB Ai Ai não há pausa Ai E... Sério que não é pausa? Ai eu crachou-me o jogo, saí já E desconectei ou o que? É que saíste o jogo, a ligação expirou Foda-se, merda Ai, dois mei Primeiro Olha, mas não me acardei Ontem-te Não tá em cima, foda-se Foda-se, tinha que cair também Merda O que é que te aconteceu? Olha só, ficou tudo preto Vocês acham que vai ficar preto também? O gajo do main É isso Mas já tá mano, foda-se Já estão a olhar pra lá, velho Mas vou comprar aqui um spamzinho E levar uma fama E que é, ninguém se quer mexer? Quero ver Porque já começou Não É Continuo a lagar Mas... Vem? Dois no meio Incendiário Deplante de fogo Mais no meio Deplante de fogo Deplante de fogo Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? O que? O que é isso? Onde é que é isso? O que? É na frente ali no carro E vejo onde... O que é isso? Dois no meio Onde é isso? O que é isso? Não. O que é isso? É na frente Não gosto muito de jogar a V mas... Hum... Não gosto de jogar a Cache Goste e não gosto de jogar a Cache Assim na geral não... 2A 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 3A 1A 2A 1A 1A 2A 1A 2A 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 1A 2A 2A Mas está ao lado E ele partiu as ventas Vem te ver Vem te ver Vem te ver Vem te ver Ventos, checkers Bomb, checkers Mas como é que eu morro, mano? Como é que ele me viu? Sabes onde é que eu estava? No site Não, não, não estava no checkers Estava no site, cá encostado, mas encostado na parede Do lado direito Tipo no chão Então, gajo deles Tem, tem Tem, tem Não sei se não passou checkers Rotate É BB É de igual E checkers Ah, HP, nice Tem que estar sim Não dar não A melhor ia dar uma vacada no gás Estou no vídeo É Esqueças Não vejo a puxada dele no main? Tem, tem Tem, tem Digals Tem que passar por este lado Que é fixe 2 checkers 2 checkers 2 checkers Tem meio Tem meio Ah não é o gajo de Evan Tô-te maluco Uma porta Sim Tá nem a ver Um lucho B1 Um lucho B1 Ok Tá um main Ai tá um puxado já na main Tá um fora da main já Tô branco Tava main também Ó vó 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 cuida com esse cabrão Ai Mas os outros não É complicado Foda-se eu sou pro caralho mas foda-se Tãozinho não sai Vão puxar Vão puxar Ou não foi ele que falhou-se o meu cachoa Vi Vê 100% Vê 100% Ves que eu sigo Checkers Checkers outro Morre Morre pra mal Mano dá tudo que nos pontos Ia praticamente Não é? Menos tu obviamente Mas eu tenho 6kg ainda assim foda-se 6,7,8,9,9 Já joga venga Não 1B 1 boost É meio 2,5 Bomba Bomba 1,5 2,5 Bomba 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 1,5 1,5 1,5 Explore 1,5 1,5 Explore Flashbang Eu vou ficar no Z Oh mano Side, side 2 Um still mid Man, esse VOP está a cagar A chutar Se eu vou ver a demo Tira logo as dúvidas Eu tenho uma netfish Fake leg, fake pink Puxou-me para Puxou-me para Puxou-me para Para a última ronda Quero ver se está difícil de olhar para você Tá, tá, esse gajo está a jogar o que sabe Está a jogar o que sabe Está a jogar o que sabe Está a perder uma zona Main Main Mid dead 2 men É, dá nem certo que estou aqui a corar Blow door Oi O gajo a soltar velho E ai foi, bop bop Te matou Que estoura que me amaste E ai Não fui agora Está sozinho ai Está sozinho ai Mas 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 Nem preciso alguém fazer pra frente para aqui O gajo está a segurar o B Para já Vou Vou, vou para a tua B Se quiser estar no meio Está no meio Está no meio Tem main, main Tem? Está no meio Está no meio Estou branco Vou meter no meio Da smoke Ainda tem main Tem Já tem um Já tem um Tem outro Tem mais Tem mais Tem que me esconder do mid Tem dois 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 Para, a ver Que isso a gente não tem Ninguém vai roxar Ninguém vai roxar no caixa Isto eu digo eu Truck Truck Vou fazer flac Ya Mas daí é tudo ficava Agora é só Isso é merda Foda-se Eles da puta E aí E aí Mola não foi muito normal não Tu abrir checkers Tu abrir para as bens Nada Ah checkers Nada Tem... Não me digas a picar Já fizeram barulho Eu abro se quiser Eu tenho bloc Eba nada Headshots E aí headshots Levou, 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 levou Ah checkers Freca Ai Feito de olhar para o gajo É o vop vop Ficou eu to jogar pouco GFC Caralho É? Desde que saiu To jogar pouco GFC É flash não Atei Tuvei quase Tenho uma bomba Truck Que troca Eu já levei mano Eu nem tinha aparecido Pega na bomba aí Tanto Tens smoke Mas agora não me mata Não Mas agora eu vou passar a olhar Óbvio É mais um spot Um gajo tem que aprender Eu tenho bomba É ganho Boosta-me Molotão Tens smoke Um gajo 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 Acho que já puxaram dois de um lado Tá em cima, em cima Oi Edpa Vem 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 O ultimo está a puxar a med Puxou o base É o cheater, pronto O surto também O que é tipo aqui Tá a base, vou ver para o baixo Base dele, não é? Não Pronto, se não foi dele, estou rip Eu contei o teu teste O brot se não ir para o outro lado, ele tem que estar aqui Não veio por aqui ele Ah, impossível Não tinha tempo Não, está a clear aqui Será que ele está? Ele pode te dar a volta Eu tenho que ir para lá Não, não tenho tempo Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Não se chamam aos Vem comigo lá Vou, vou sempre Vemos que é a puxar Vem com os puxar aqui Sim Não tem tempo Não tem tempo Está a 스cau Está a truque Puxo não está Outra areia Evan O smoke foi para o meu sítio Boa mola ao quad Boa mola ao quad Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Agora o Evan Morreu Bota Está aceito Vem Morreu Planta Truque Lindo Costas Costas Morres morreu no boost Não faço ideia Está aqui, está aqui Estão no boost? Estão dois, calma No bom todo já pico para um Morreu Está para aqui, acho que vou ver aqui Lindo Vem Mas é que está a ficar Estou com o full vai já Eles não compram muita coisa Agora devem trazer um full 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 Fico comigo Vamos já feito Vou malar aqui uma meio Meio não, meio Já puxaram uma vez Flexei Fiz um push, estou branco Agora eles já abriram já Um está no A Um está no A Um está no A Um está no A porque Ubi smoke Entra Entra tu e eu fico fora Tem gente Tem costas Bem Tem Evan dead Site, site, site Tem costas Vais ter um costas Se calhar Checkers 5 HP, 5 HP Ai, 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 ai Não era preciso, Ed Nunca o visto Evan Evan Evan, é porque está a sura Está à esquerda Flash Em vez Que jogadoras Eles quando Eles está sob controle Por eles Não, eles quando Eles está sob controle Por eles O gajo paga em nada O gajo paga em nada Terrível Destrói Mal lei É puxar Agora vai Tu a ver no edge Tu a ver no edge Tá Evan Evan Acho que era Evan Aparece Ou em baixo Evan vai em baixo Vai lá atrás Vamos jogar o gajo Já, já, já Eu estava a ver no edge Eu subi a esta caixa Estão dentro do B, estão dentro do B, estão dentro do B Ele está dentro do B Ui Ui Está a jogar o que sabe? Estão no B É, está bem Está a ver Está a ver Exitar de merda Veja onde tem a vida A ver se consigo matá-lo Temos que entrar Isto aqui É só matar aquele gajo da boa Já vê-lo E o hidratar Vem Acabiste Um op no B Tinha um op no B Mola ao quadro achei eu Está grande 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 Está grande grande Já a mola ao quadro acho eu Onde é? Oh mano eu vi Não sei de onde velho Pois porque o pingse toda a gente aumentou do nada Se matar o op é fácil Ok Eu mato, caralho. Confia no pai. Ganha a posição. Temos que ganhar a posição. São os últimos dois. Mano, que neida velho. Por que não é esta neida? Puxa-a, puxa-a, puxa-a. Tá, é bem. É bem. Não se senti. Não se senti. É o último. Ai mano. Era suposto que haja abriu comigo. Tudo fixe, agora é 5 minhas. Vou do MP. Como é isto? Pronto. A ver se isto é bom. Não isto é bom como lizes. Olha isto é fixe. Isto é, olha. Não mexes o crosshair. Vai a cabeça tipo o terceiro tiro. Automaticamente. É? É? É. 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 O que é? Perfeito a capta. Ou o quad. Não. Está close aí. Não. Não está site. O sangue está no site. Troque, troque. Sinto ok. Está na box ainda. Acho foi. Ii. Ah. Box. Estão 3 bibis. Os. Estão 3 bibis eles. Vem. A espocai o corpo. E aí, é spray fire? Ah, meia, meia, meia Hum, tinha que acertar o meu spray Não, mas eu tava morto, o que é que tava a plantar aí de lá a pingar pô Não, mas no planto eu tava vivo ainda Tavas? Tava Fui eu que deixei se plantar e tudo Hum Vinha uma smoke aqui Ah não tem um empate nesta merda Onde é que não tá a smokear? Costas Costas é fixe pra smokear, calma E dentro, todos dentro Posso dar a shoulder com dois ventos, por favor? Vamos? Vamos, CT Super Evan CT mais Evan Oi, mano, não se pique como tá a fazer Caiu Ah Goza, goza Bem, goza Cara da otária Mano pá, queria matar logo Isto bem, não tá assim tão difícil de entrar velho Pois, o problema é que eles agora devem ir Vão forçar Ah, eles vão ir para o sitio em que nós não estamos Oh, hum Diga-lhe já que é Marropec Agora tinha um gajo Ai, sai Partiram ventos Estão dentro do site Bem Tenho bomba, tenho bomba Planta aí Cá tipo aqui que lousa qualquer cena Bem Cá tipo Cá tipo Pá tá lhe doendo Quá alguém Hã? Pá mim Isso Pá fazer Pá aqui, Pá aqui Pá aqui, Pá aqui Pá aqui, Pá aqui Pá aqui, Pá aqui Enfim E aqui não temos hipótese assim Eu puxar assim não temos hipótese Mas assim houve CNS Onde é que é isso? O que é o CNS? O que é o CNS? Acho que é nas janelinhas, ó Estes furos aqui é que é uma maravilha Está um gajo na box Trac, 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 op Sigo para dois Nada de bottles aqui agora Vem Sigo para um É o trac, é o trac Calma, 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 não, não, não Este par é fire Não, não, esconde, esconde o máximo que podes Aiui Cara de otário, cão Dizemos que somos pts? Não, caga Eu deixe, deixe Digo, deixe sair Digo, deixe sair, velho Digo, deixe, 1, 2, 3, 1 Siga Bom jogo Já passava Não Exibe-o se ajo nunca Não subiste? Não Olha para isto, gol de 2 Olha o que estes fizeram, mano Que nojo, mano Alguém está a ser boçado aqui Quase certeza que é este THC Mas já, fiquem bem, até à próxima Fui